G4 sem muitas mudanças nas pontuações. Confira agora este e outros balanços aqui no Alô Esporte. Na 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, a Bruxa estava solta para os primeiros colocados. E quem não garantiu os pontinhos na rodada passada se deu mal. Nisso o Fogão tem toda a certeza. Teve time perdendo as chances de liderança e líder continuando no topo graças a glórias passadas. Isso mesmo, o Corinthians na 20ª rodada abriu dois pontos de vantagem do 2º colocado e se mantém graças a esses. Já que ontem o Timão perdeu fora de casa para o Coxa. E o Curitiba com um bom desempenho volta a sonhar com uma vaga na Libertadores. No primeiro tempo acabou tudo igual. Corinthians 0, Curitiba 0. E ambos os times nervosos com a arbitragem. No segundo tempo de jogo, mesmo com erros excessivos nos passes de bola para os dois times, o Coxa pressionava mais e o gol que chegou foi a favor dos donos da casa. Após o cruzamento de Rafinha pela direita, Everton Costa desviou e Jonas de cabeça balançou a rede corintiana. Terminando assim, Curitiba 1, Corinthians 0. O Vasco da Gama desperdiçou a chance de assumir a ponta depois de tropeçar em sete lagoas contra o América de Minas Gerais. Depois do placar de 4x1, com as péssimas atuações, o time saiu de campo se perguntando quem faz mais falta. Felipe, Juninho, Dedé ou foi a ausência de Ricardo Gomes? O time continua com 38 pontos, disputando agora com São Paulo, que também está a dois pontos da liderança. O tricolor paulista venceu nesta rodada o Figueirense e Orlando Scapelli por 2x1. E o Botafogo permanece nos 37 pontos, ocupando a quarta colocação, por enquanto, já que teve um jogo adiado. O alvinegro carioca garantiu sua vaga no G4 depois de ter vencido a rodada passada. Outro time que com certeza merece destaque é o Grêmio, ou melhor, André Lima, que foi a estrela da vitória dos gaúchos em cima dos paranaenses por 4x0. O centroavante marcou 3 na partida e ainda participou de 1, somando os 4 que afundou de vez o Atlético Paranaense na zona de rebaixamento. Palmeiras e Cruzeiro ficaram no 1x1 no Pacaembu, com direito a pênalti perdido por Marcos Assunção. Ceará e Inter também ficaram no 1x1 e, por fim, Flamengo perdeu dentro de casa para o Bahia, que fez 3x1. Esses foram os balanços do Brasileirão. Nós voltamos na quinta-feira com outros destaques. Até mais!